Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição. Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, no vídeo de hoje eu trago aqui mais informações gamer. Faz uns diazinhos aí, ficou um pouco ausente as notícias, mas tô voltando aí, certo? Mas antes de ir pras notícias de hoje, mano, se você no canal não é inscrito, já se inscreva aqui embaixo, mano, pra não perder nenhum, vai sair todos os dias. E manter aquele sinuzinho lá ativo pra serem notificados quando saírem vídeos novos. Não esqueçam de fazer isso porque o YouTube tá bem bugado e não está mandando os vídeos pra muitas pessoas aí na box. Então ativa o sinuzinho, se caso não caia na box, caia na notificação, certo? E clique também nesse vídeo no gostei pra dar aquela força e bora para as novidades de hoje. Começando com a primeira galera, foi anunciado pela Sony em parceria com a empresa chamada Rody. Um novo controle joystick do Playstation 4, que é esse daí que vocês estão vendo. Um controle, segundo eles, voltado para mais jovens. Sei lá, esse mais jovens eu entendi criança. Porque o controle parece ser pra mão de criança. Porque literalmente não parece um controle pra quem tem uma mão gigante. Pelo formato do controle, ele não tem mais aquele... Deixa eu pegar o meu como exemplo. Não tem mais essa parte aqui que você segura, sabe? Olha lá, tá vendo? Ele é totalmente complexo, ele é totalmente inteiriço. Então lembra muito o controle do Nintendo, do Super Nintendo. É inteiro assim, entendeu? Pode ser prático pra algumas coisas, pra outras até que não. A aderência dele pode ser boa pra algum jogo e pra outro não. É bem que isso, entendeu? E vocês reparam que como é um controle de Playstation 4, basicamente. Vocês estão se perguntando, cadê o D-Pad? Que é esse daqui, ó. Bom, o D-Pad tá em formato de cruz. Não entendi como é que funciona, mas segundo eles, tem o D-Pad nesse controle novo. Só que ele é no formato de cruz. Então deve ser diferente o jeito de mexer nesse negócio aí. Outra desvantagem nesse controle também é que ele não tem cabos de fone de ouvido. Igual o normal tem, que é essa entrada de baixo. Não tem entrada pra fone de ouvido. E a vantagem dele é que já vem um cabo de 3 metros. Ou seja, o cabo é bem maior do que o normal. Bem maior do que o cabo que já vem no seu Playstation 4, certo? É bem maior. Aí ele não vem sensor de movimentos. Que o PS4 tem. Às vezes em algum jogo você usa o sensor de movimento. Não funciona, não tem nesse controle. Não tem entrada de fone. E também ele não tem a vibração, sabe? Pra dar mais aderência no jogo. Você tá lá, aí você bate o carro e sente aquela vibração, sabe? Não tem também essa vibração. E também não tem a caixinha de som aqui, ó. Que sai, tipo o microfone, sabe? Que sai o som do jogo no controle que no PS4 tem. Ou seja, é um controle mais pra, sei lá, colecionador. Ou pra algumas determinadas horas ou determinados jogos. Ou até mesmo pra criança, por causa do formato. E eu não sei. Eu posso tá falando merda. Vai que o controle também, pelo menos, seja confortável, né? Não sei. Pelo jeito, o controle me parece ser um controle pra criança. Mas e vocês? O que vocês acham? Qual que é a função desse controle aí? Esse novo controle do PS4? Ah, e também tem o valor dele. O valor dele vai ser lançado aí por 30 dólares. O preço até que tá acessível. Mas eles removeram alguma coisa. Talvez pode ser um controle pra custo-benefício também. Sei lá, né? Quero saber de vocês o que vocês acharam desse controle. Comenta aqui embaixo. Outra informação, galera. É uma coisa, assim, que a gente deve refletir, sabe? Que foi feito por um usuário chamado AyanPetJack. Que é um usuário que criou um jogo em 12 minutos e 18 segundos. Dando a ferramenta chamada Asset Freeping. Que é um recurso que você cria jogos, né? Ele é tipo um programa, digamos, pra você criar jogo. Mas leva um todo desenvolvimento ali e tudo mais. Beleza. Segundo ele, que após ele ter feito um jogo... Não é um jogão, tá ligado? Mas, assim, um jogo. Ele fez um jogo. Por mais que ele não seja um jogão. Um jogo bem simples. Mas ele conseguiu fazer um jogo em 12 minutos e 18 segundos. Isso aqui é muito rápido. E ele, segundo ele ter feito... Depois dele ter feito isso, ele difamou alguns jogos da Steam. Que eles usam aí, segundo as empresas, tempos pra desenvolver um jogo. E depois o jogo é lançado e vendido por um preço absurdo. E muitas pessoas compram o jogo. E o jogo fica famosíssimo. Um jogo que foi feito nas coixas. Foi basicamente isso que ele quis dizer. Realmente tem jogos que a gente deve refletir isso. O que ele fez aqui, galera, foi tipo uma cópia. Que ele criou em 12 minutos. Do jogo God Simulator. Que, pra quem não sabe, é um jogo de simulador. Tem de cabra e etc. Que é um jogo feito através de um bug. Sim, todos os jogos tem bug, não tem? Ele foi um jogo que, sei lá, obviamente deu merda. E ficou tudo bugado. E eles acharam que ficou bom do mesmo jeito. E liberou o jogo. E até que muitas pessoas jogaram o jogo. O jogo God Simulator. Ele é basicamente um jogo glitch. Glitado, né? Que é um jogo totalmente cheio de bugs. Então, esse é o jogo. Ele fez um exemplo como o God Simulator. Foi um jogo que foi feito através de bugs. E foi criado muito rápido. E tem um grande sucesso. E ele conseguiu fazer um jogo quase esse similar. Que é um jogo através de um glitch. Né? Tipo, um jogo bugado. Igual ele conseguiu fazer em 12 minutos. E, tipo assim, foi rápido pra fazer. Enquanto o God Simulator, segundo eles, demoraram pra fazer. E o jogo foi todo bugado. E ainda deu sucesso. Foi basicamente isso, entendeu? Então, ele disse que fazer um jogo de baixa qualidade e ganhar bastante dinheiro é simples. Né? Enquanto ele fez um do mesmo jeito praticamente em 12 minutos. E vocês, galera. O que vocês acham em relação a isso? Comenta aqui embaixo. Vocês acham que jogos assim nesse patamar é realmente fácil assim mesmo? Ou não? Ah, galera. E esse projeto que esse usuário fez. Ele disponibilizou pra quem quiser baixar e jogar. E tem até o nome desse jogo que ele fez em 12 minutos e 18 segundos. Que é basicamente quase igual ao God Simulator. Ele fez em 12 minutos. Então, segundo ele, ele ter feito um jogo praticamente a mesma coisa do God Simulator. Ele até falou que como é que o desenvolvedor daquele jogo demorou quanto tempo pra fazer aquele jogo. Sendo que ele fez em 12 minutos. Sendo que é simples. O jogo bugado. E o nome do jogo que ele fez se chama Smurge Simulator 2018. Tá disponível pra baixar gratuitamente. Se tiver o link, eu deixo aqui na descrição. Quem quiser baixar e testar, tá aí. Beleza? E galera, basicamente é isso então. Eu queria informar vocês nesse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Gostou? Então, mais uma vez, clica aqui embaixo no gostei. Me segue aqui também no Instagram que tá aqui na descrição. E é isso, galera. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.